Senhor, eu me ajoelho a Teus pés, Te peço perdão, comunhão, eu quero a cada dia estar, por onde quer que eu vá, eu preciso de Ti, de Ti, Senhor. Senhor, ouve a minha oração, meu Deus, meu Pai, atende a minha súplica, Senhor, porque eu preciso tanto, tanto de Ti, na minha vida, eu preciso de Ti, de Ti, Senhor. Senhor, ouve a minha oração, meu Deus, meu Pai, atende a minha súplica, Senhor, porque eu preciso tanto, tanto de Ti, na minha vida, Senhor. Senhor, porque eu preciso tanto, tanto de Ti, na minha vida, Senhor.